Hoje vamos falar sobre Dionísio, o deus do vinho, da loucura e da fertilidade na mitologia grega. Vocês sabiam que ele era o único deus olímpico filho de uma mortal? Que ele era o patrono dos que não pertencem à sociedade convencional? Que ele tinha poderes de transformar as pessoas em animais ou em plantas? E que ele era o criador do teatro? Pois é, Dionísio era um deus muito interessante e incomum, que tinha muitas funções e habilidades. Vamos conhecer melhor sua história e seus feitos neste vídeo. Dionísio era filho de Zeus, o rei dos deuses, e de Semele, uma princesa mortal. Ele nasceu de forma milagrosa depois que Semele morreu queimada pelo fogo divino de Zeus. Zeus conseguiu salvar o bebê e o colocou em sua coxa até que ele estivesse pronto para nascer. Por isso Dionísio é chamado de o duas vezes nascido.